Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, bastidores, opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Pantanal vem aí, Pantanal vem aí na tela da Globo e tem quem será a Juma, quem vai dar, né, Juma Marruá, quem vai dar vida ao sucesso, né, de Benedito Ribarbosa, que foi produzida pela TV Manchete em 1990. Estão dizendo, estão dizendo que Benedito Ribarbosa quer Vanessa Giacomo no papel de Juma Marruá no remake de Pantanal. Apesar de Ricardo Osno querer uma novata para interpretar a Juma Marruá no remake de Pantanal, Benedito Ribarbosa sugeriu a Globo o nome de Vanessa Giacomo. O autor, que vai supervisionar a obra escrita pelo neto, Bruno Luperi, foi que lançou A Jovem Cabocla em 2004 e acredita que é um personagem difícil como Juma merece ser feito por uma atriz mais experiente. Na época do remake de Cabocla, Washington, hoje diretor da produção, era diretor de núcleo e convenceu Benedito a lançar uma novata para fazer Zuka, papel que havia sido de Glória Pires em 1979. Na decisão, no entanto, isso aconteceu depois que Cleo Pires negou fazer o papel. A estratégia de Washington foi a mesma e sem a moça quando lançou a desconhecida Isis Valverde como Ana do Véu. Eu acho que tem que ser uma pessoa experiente mesmo. Então, falando da Rafa, que fez o Big Brother, não tem nada a ver. Ah, está no curso de atriz, azar dela. Eu acho que tem que ser uma pessoa que tenha bagagem, tenha trabalhado com isso, pelo menos. Eu acho que tem experiência. E Vanessa tem experiência em novelas, é uma boa atriz e vai dar conta do recado. Eu sou super a favor que a Juma Marruá seja feita pela Vanessa. E você, quem você gostaria de ver no papel de Juma Marruá no remake de Pantanal? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e vou responder todos vocês. Se inscreva no canal, dê like, curta esse vídeo, compartilhe, mande para o grupo de WhatsApp da família, as tias fofoqueiras. Vamos lá, compartilhar. Me siga lá nas redes sociais, arroba BeraldoTV no Instagram, BeraldoTV no Twitter. O site aqui tem fofoca.com.br. Eu fico por aqui, até a próxima.